Música Israel, nós estamos já em outro ponto da cidade de Pentecostes. Parece que hoje o dia foi para pisar em merda. Se você olhar aqui, nós estamos na rua José Itamanunes, esquina com a sala Luciana Salesmota. E aqui tem o esgoto quebrado. Isso aqui é coisa grossa, aqui é merda pura mesmo, viu prefeito? O negócio aqui é muito sério. Começa dali e vem, está quebrado, está aqui, escorrendo aqui e só Deus sabe onde vai parar. Então são muitos problemas e nós estamos fazendo uma série de reportagens exatamente para mostrar que o Pentecostes está entregue às baratas, está abandonado. Quero conversar com essa senhora aqui, como é teu nome? Fernanda. Fernanda, você alguns dias postou umas fotos exatamente dessa situação aqui. E por conta disso nós viemos mostrar de perto. E eu quero saber da senhora, o que está realmente acontecendo aqui? Como é que conviver com isso aqui todo dia? Rapaz, não é bom não. Você imagina que você está querendo almoçar, você não pode dormir direito porque tem muita muriçoca. muita, muita mesmo. E o fedor é grande, né? Eu tenho uma avó, eu cuido da minha avó de 87 anos, não pode ser uma cordaça não. O Pentecostes está na merda mesmo, está na merda. A situação está difícil porque é uma situação dessa que a gente não vê, a gente não vê providências sendo tomadas. E precisa ser tomada providências urgentemente porque, como eu costumo dizer, no próximo ano todo mundo vai estar bonzinho aqui atrás de voto. E aí é a hora da população dizer que passaram quatro anos pisando na merda. Com certeza. Eu quero que no próximo ano, pelo menos o povo saiba menos votar. Que eu acho que é meio difícil, porque vende seu voto por 10 reais, 15 reais. Porque a população de Pentecostes é desse jeito. Vende por merda. E troca por nada. Aí depois passa quatro anos sofrendo, como a gente está sofrendo. No ano passado, na outra eleição, eu até disse que nós íamos passar quatro anos na merda. Parece que eu estava adivinhando. Fernanda, vamos olhar para a Câmara e vamos pedir que a prefeita faça a sua obrigação e resolva esse problema, né? Rapaz, pedir a gente pede. O negócio é que ela toma a providência, que ela não toma. Então vamos exigir. Prefeito, nós estamos exigindo que a senhora resolva o problema aqui da rua Salustiano e Salismoto. Assim faz engrossar a voz, né? Pois é. Prefeito, a gente aqui, porque a gente está na merda. Porque se fosse a sua casa, você já tinha tomado providência. Não é, não? Então. Nós mostramos aqui a situação como mostramos de outras ruas. E vamos continuar mostrando. Depois dessa sequência de reportagens, vamos ver qual é a providência que a prefeita vai tomar. Se não tomar, nós iremos encaminhar para o Ministério Público. Fernanda, muito obrigado pela entrevista. Obrigada também, Seu Zé. Eu espero que ela mande ajeitar, mas é meio difícil, né? Pois é. Inclusive, passando agora por aqui um vereador, seria até interessante que... Ele não faz nenhum. O vereador... O vereador, né? Seria interessante que ele falasse lá na Câmara, né? Rapaz, é meio difícil, né? O único que pode falar pela gente é o Daniel, né? Ok. Obrigado. Zé da Legnas, para o Blog Notícias de PT Costa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.